Fala galera, tudo bom? Estamos aqui para um podcast em vídeo sobre Avengers Guerra Infinita. Aqui presente o nosso time de Vingadores Assemble. Ele não é o Capitão América, mas ele é um sargento vindo de Belém, Eduardo Rocha. E no canto azul temos o nosso super-herói emprestado de outra franquia, JP. E eu, o Chris, que ainda está esperando a Marvel me chamar para fazer algum herói, porque tem Chris pra porra nesse negócio e eu estou aqui esperando, né? É o Chris Pratt, o Chris Evans e o Chris Hemsworth. Que não falta é o Chris. Que não falta é o Chris, só falta esse Chris. Eles só não te chamam por causa disso. Chegou lá um dia. Vamos lá, estamos hoje, a gente se reuniu aqui para falar sobre o assunto do momento em matéria de cinema até lançar Deadpool e Solo, que é Vingadores Guerra Infinita. Dez anos para chegar nesse filme. Começou lá atrás com Homem de Ferro, depois o Hulk, depois veio... Onde é? Homem de Carro de novo. Onde é? Dois, aí o Capitão América, Thor, e aí o Homem, e aí a gente chegamos depois do Pantera Negra. Todo mundo viu, óbvio, senão não estaria aqui falando. Vai ser cheio de spoiler, então se você não viu ainda, vai ver e volta para cá. E eu queria... Momento para sair do vídeo. Não, isso não. E vamos começar aí com o JP, cara. O que você achou aí do filme? Você saiu do cinema como? Ah, cara, tem como não gostar, né? Eu acho que a matéria de fanservice, de espera, de sensação de caraca, chegou a hora de explodir, de realmente o universo juntar todo mundo ali. Então eu fiquei muito satisfeito e... Nossa, nota 10, né, cara? Não tem... Eu não falo um A. Você fala, ah, que faltou. Talvez poderia ter mudado. Achei como eles construíram, a história foi fantástico. Cara, só elogios a mil, né? Você é do cinema, é extasiado. Não, e com um cara de... Acho que foram 62 personagens da Marvel, cara. Era um filme de duas horas e meia. Ah, foi? Cara, é um personagem a cada três minutos. Nem isso. É, dois minutos e meio. Dois minutos e pouquinho. E você, Edu? Contraponto aí. Fala que você não gostou do filme. Difícil, velho. Essa é uma coisa difícil. Cara, o que eu falo, bicho? Eu saí do cinema. Eu não saí do cinema, né? O filme acabou. Minha mulher já tinha visto na internet uma coisa assim que não tinha cena pós-crédito. Aí ela falou, não tem cena. Eu falei, tem. Tem, tem. Eu vi que tinha um. Tem que ter. Tem, mas ela é pós-crédito. Pós-crédito mesmo. Totalmente pós-crédito. Totalmente. Aí eu, não tem. Ela não tem. Eu falei, tem. Tem que ter. Eu não consigo levantar desse cinema sem uma cena pós-crédito. Dezoito filmes com cena pós-crédito. No filme, não vai ter. No fim, cara, os caras não iam colocar, porra. E aí eu fiquei sentado. Quando eu subi as letrinhas, bicho, a cabeça ia girando. Tipo assim, cara, ao pó, eles fizeram. Mano, que isso? É verdade. Mataram todo mundo, né? Aí eu fiquei assim, cara, caralho. Que filme fantástico. Não, e cara, e quando eu vi... Eu tenho. Como o pessoal leu, né? Eu fiz a minha... Não o review do resenha, muito feio. Eu fiz o meu review lá do filme e botei algumas coisas que eu não gostei. Mas é assim, como eu já falei em outros momentos, é o fã... O fã, 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 fã de quadrinho mesmo. O fã chato que olha aquele detalhe do filme e fala assim... Ah, mas isso não tá legal. Não quer dizer que o filme não seja fantástico, 10 de 10, 11 de 10. Não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Meu, você falou da cena pós-crédito, cara. No cinema, tinha umas meninas sentadas atrás de mim. Uma menina tava chorando, cara. Tipo, nesse... A menina era adolescente. Deve ter uns 14, 15 anos. A menina chorando. Fala assim... Cara, eu não acredito que eles morreram. Tudo bem, né? Ela assim... Ah, eu não acredito que o Star Wars morreu. Aí você fala... Tá, tudo bem. Mas já confirmaram o Guardiões da Galáxia 3, né? Tipo, porra... É, claro, claro. A gente sabe, assim... Por um lado, foi muito chocante, cara. Porque eu não esperava que eles fossem matar tanta gente no final. Ou nem eu também. E, assim... A cena... Assim... Falando de cena pós... Do pessoal que morreu, assim... Cara, a parte da... 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 Gamorra... Quando... Pra pegar a joia da... Da alma. Da alma. Cara, eu achei aquilo muito foda, cara. E foi assim... Cris, fica a pergunta. Você acha que ela morreu mesmo? Não, não. O próprio... O próprio James Gunn, acho que já falou que... Ela tá presa dentro da... Da... Da Pedra da Alma. Inclusive, tem uns quadrinhos onde ela tava presa. É pedra ou joia? É porque eles... Joia. É joia. É. É, na verdade, eles falam em joia, mas só que é gema, né? Na verdade, é gema. É. É que gema! É... 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 É foda, né? GEMA! É... 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 Infinite Stone, né? Então, tipo, tem esse negócio. Mas, assim, já falaram que ela tá presa, porque, inclusive, tem uma história dos quadrinhos de algumas pessoas presas, algumas pessoas que escaparam, inclusive a Gamorra foi uma das que escapou nos quadrinhos, sei lá, num... Eu vi aí, eu vi aí em algum lugar, porque eu não sou... Eu não manjo tanto, tá, gente? É... Eu vou além pra falar da joia, mas você tá falando de joia da alma. Eu achei a construção muito boa, cara, porque, assim, é a joia que eles mais esconderam. Tipo, ninguém sabia. Rolava especulação que tava em Wakanda, é... Que pela cor da joia, quem tinha ela era o... O... O Arlock? Não, é... Não, o cara da espada lá do Thor, como a gente chama, que abre o portal. O Heimdall. O Heimdall, exatamente. Então, assim, eu vi várias teorias, assim, e... E, cara, aquela construção, assim, e fazer aquelas cenas do Thanos lembrando do... De quando ele pegou a Gamorra, assim, tipo, foi uma construção, assim... Cara, de você transformar o Thanos num vilão, destruidor da galáxia, num cara que realmente ama a Gamorra, assim, e eles fizeram isso, cara, em uma hora de filme. E os caras conseguiram fazer isso com primor, assim, que você fala... Meu, não ficou forçado. Faz todo sentido essa porra, né, cara? E até falei num lugar que falou, assim, o Guerra Infinita não é um filme do Vingadores. É um filme do Thanos. É um filme do Thanos. Sem dúvida. É um filme do vilão, pô. O vilão ganha. E, cara, ele não é tão vilão, porque ele tem um objetivo nobre, né? Ele falou, porra, meu planeta morreu porque... Não, tudo bem, assim, não tô defendendo a ideia, mas, assim... Eu tô pensando, tô me colocando nos pés e na luva do Thanos. Entendeu? Na manopla, no caso. Ai, que medo. Ele falou, meu planeta virou pó por causa do excesso de gente. E eu fui lá no planeta da Gamorra e matei metade e os caras... Mas eu ouvia. Então, assim, tudo bem. Ele é totalmente distorcida, moral individual. Não vou entrar nesse negócio. Mas na cabeça dele, porra, o universo é finito. Tem muita gente e precisa cortar metade. Sim. Então, ele não é tão vilão, assim. Ele tem um objetivo nobre. Tanto que, no final, aquela parte que ele vai lá, ele senta naquele planeta todo bucólico e tal. E, tipo, é tipo missão cumprida, entendeu? Sem dúvida. Ô, Cris, vamos dar um pouco de rumo na conversa, porque a gente já foi lá pro fim, né? Já acabou o filme. Então, vamos falar com a cena. O que vocês acharam que era o vosso crédito? Vamos voltar pro início. Vamos voltar pro início do filme, que eu acho que a construção do filme toda... É muito legal você falar desse lance do Thanos. E foi em 18 minutos, tá? O Thanos só permanece na tela 18 minutos de todo o filme. Em 18 minutos de Thanos na tela, eles conseguiram fazer essa ligação do cara ruim, transformar ele num ser gentil que gostava da Gamora. Isso é fantástico, cara. Com poucas cenas. Muito bom. Isso é importante também, né, Edu? O que eu reparei muito... Eu fui em duas sessões. E, cara, vamos dizer assim, quem não é muito... Vamos dizer que não é muito fã de quadrinhos ou que... É aquela pessoa que vai no filme que tá na moda, né? Muita gente começou a torcer pelo Thanos, né? Isso eu achei incrível, cara. Falei, cara, olha a humanidade do cara a que ponto eles conseguiram construir o cinema, passar pra quem tá assistindo, né? Assim, que o Thanos, claro, é malvadão, mas ele tem lá a sua lógica, tem o seu nexo, tem o amor pela Gamora. Então, isso ficou muito evidente no filme, né? Foi demais isso, cara. Demais. Eu fui muito mal quando ele teve que matar ela, cara. Tipo, a hora que ele vira e chora, cara, você sabe que ele tá chorando por ela, assim. E ela não. Ela não entende esse amor que ele sente por ela, por mais distorcido. Quando acredita, né? Que é o amor doido, né, cara? Tanto que ela fala. Você se ferrou, né? Porque você não ama nada. Como é que você vai jogar a alma? E ele chora, ela... Ai, não vem com esse papinho de que você tá chorando, assim. E aí, tudo bem, porra. Achei o Red Skull lá, como é que chama? Ah, Verde Vermelho. É. Porra, ter colocado o cara, assim. Tiraram meio que do chapéu, assim, o cara. Mas, porra, legal o cara voltar, entendeu? É. E o legal dessa cena foi que no Capitão América 1, na realidade, acontece exatamente isso. Porque o Caio Verde Vermelho tá lá brigando com o Capitão, por causa do Tesseract. Ele simplesmente... Ele não é evaporado, né? Ele é transportado. Porque é o poder do Tesseract. Ele faz isso. Então, tipo, não foi uma coisa que eles inventaram do nada, assim. Tem o sentido dela ter acontecido, né? Então, casou muito bem. Ele tá ali, foi perfeito. Cara, é muito legal. Até precisa de um vilão pro Capitão América, né? Capitão América não tem vilão. É. Não, e o Capitão América 1, cara... Poxa. O Capitão América 1 lançou antes do... Foi o último filme antes do primeiro Vingadores. E o primeiro Vingadores, acho que tem uns seis anos. Quer dizer... 2012, não falo da memória. É, 2012, seis anos. Então, meu... O negócio é tão bem amarrado, assim... É. Os caras falam assim, meu... Eu vou fazer o cara evaporar aqui porque eu vou... Tipo, quer dizer... Vai voltar. É muito bem amarrado. Quer dizer, os caras... Não é que eles estão fazendo os filmes e inventando. Tudo bem. Deve ter umas coisas que eles mudam, adaptam. Mas, cara, tem muita coisa já pensada desde lá atrás, assim. Isso é muito legal, cara. Incrível, cara. Mas você não trabalha... Isso é muito comum no quadrinho, cara. Entendeu? No quadrinho isso é muito fácil. Eles fazem isso. Eles amarram coisas... Principalmente os melhores, tá? É, o Capitão América é de 2011. Isso. E o 2012, 4 de maio, é Os Vingadores. Agora eu tô com a listinha aqui bonitinha. Roubei. Eu botei a listinha aqui na minha frente pra poder ler direitinho. Mas... A primeira cena do filme... Né? Vamos lá. A primeira cena do Thanos... Sim. Aí, que é mais legal, foi em Vingadores. Nesse filme de 2012. Foi, no final. No final, sem a voz acreditou... No final, sentadão, que ele dá aquela olhada assim pra trás, tipo... Porra, era pra invadir aquela porcaria ali. Vocês nem se conseguem. Deu ruim. Deu ruim. Pra ele. Tem um cara na internet, de um canal, que eu não vou entrar no mérito. E isso é, provavelmente, a gente falando de tudo quanto é lado. Que é o Thanos, quando vira pro Homem de Inferno, em outra cena, e fala... Eu te conheço, Tony Stark. Sim, eu lembro disso. O cara tá com um míssil nuclear do exército do cara. Como é que ele não ia saber quem era aquele desgraçado que fez a merda? Na pior das hipóteses, por mera curiosidade dele, ele ia perguntar... Quem foi aquele desgraçado? Que mano, por favor. Sem dúvida. O mínimo que você pode ter é do cara. Quem foi que fez isso comigo? É, não tem pra que entrar em picuinha, cara. Não tem... Não, é... Você falou, cara, o filme é muito bom. Eu acho que assim, eles balancearam, cara. Eles conseguiram... O que eu achei também muito legal, assim... O Thor Ragnarok veio com uma pegada totalmente cômica, assim. O Thor 3, ele tinha uma pegada com muita piada, muita zoeira, assim. Eles mudaram a pegada e o próprio Guardiões 2 também, né? O Guardiões 1 já era zoado, o 2 já era zoado. O Ragnarok 3, então assim, eu acho que nesses últimos filmes eles introduziram esse elemento cômico muito forte. E cara, nesse filme eu achei que eles conseguiram, assim, balancear muito bem, meu. Porque você sai de umas cenas que... Puta, aquela luta pesada, tentando arrancar a joia do Visão e todas aquelas porra. E aí eles cortam pra cena dos Guardiões achando o Thor. Meu, aquela conversa do Thor na nave dos Vingadores, cara. Eu ria alto no cinema, cara. Chamava o Rocket de lebre. Aí eles começam a falar do Footloose, que é o melhor... Ué, Footloose não é o filme mais incrível que a Terra já fez. E falar, não sei o que, quem é poderoso, é uma pessoa super poderosa. Aí amantes, tipo o Kevin Bacon, cara. É uma viagem, né? O texto do Guardiões é uma loucura, cara. É muito louco. E é tipo, meu, você acabou de ser de uma cena pesada. Cara, eu tava rindo. Eu era o cara que mais ria no cinema, assim. Então, meu, a galera rindo alto, assim. E aí eles, tipo, uma cena, sei lá, 5, 10 minutos, assim, nem isso. E aí vai pra uma cena pesada de novo. E aí tem elemento de comédia. Puta, os caras conseguiram dar um ritmo que não fica aquela coisa que pesa, né, cara. A hora que o filme tá te pegando, assim, pô, bota um negócio divertido. Aí bota um negócio pesado. Aí bota uma cena de ação pra você ficar assim. E aí vai, vai até no final, aquela hora que todo mundo começa a morrer, cara. E o que eu achei legal também é que todo mundo teve destaque, né, cara? Todos os heróis tiveram ali a sua participação. Tiveram as suas promos, né? Foi bem... É, o Capitão América eu achei que foi o que menos fez alguma coisa, assim. Foi um cara meio deixado de lado, assim. Não, se você olhar, ele tem uma participação muito importante porque ele é o primeiro... Ele é o herói que põe os dois caras do Thanos pra correr, os dois capangas pra correr na estação de trem. Com aquela entrada, o cara olha se tá passando o tempo e tem alguma coisa além do trem, cara. Eu falei, caraca... Vocês repararam, né, que o Capitão América, ele tá de nômade naquilo lá. Não tá de Capitão América, tá de nômade, cara. Aquele uniforme mais escurão, assim, nossa. Como se é uma referência de quem é quadrinho e vai pegar. Isso eu perdi. O cara tem esse uniforme, né? O nômade era uma capa amarela, uma coisa meio anos 70, sabe? Mas deixa pra lá. É, mas é porque ele saiu da Shield, né? Os dois tão brigados. É, diga assim. É. No quadrinho, essa fase dele, preto, uniforme escuro, né? Do Capitão sem o azul, do preto no lugar, ele é chamado de Capitão só. Não é mais América. Ele não é a bandeira. Ele só é o cara. Então ele fica com essa questão de ser o Capitão. Mas tem um lance legal que ele entra e os caras olham pra ele, tipo assim. Caraca, quem é esse cara? Tipo assim. Como assim? Por que ele tá parado ali olhando pra mim? Tanto que a mulher já saca logo que ele ameaça e dá-lhe uma lançada. E ele dá boa. Já peguei. E aí? Vai fazer mais o que agora? E, pô, a entrada dele é estupenda, cara. Ele vende e ele é o cara que enfrenta o Thanos na mão. É, isso é. Ele segura a mão do Thanos, mano. E o Thanos olha pra ele, tipo assim. Epa, porra é essa? Eu nunca fui muito fã do Capitão América e tal. Eu achei o primeiro filme fraco. Eu achei o Capitão América 1 muito fraco. Mas, cara, depois veio o Soldado Invernal. Veio Guerra Civil. Nossa, lindo, né? Cara, ele só cresceu, assim. E o Chris Evans, tipo, eu acho que o cara conseguiu incorporar legal. Assim, o Capitão América, pra mim, é o personagem que mais cresceu. Se bem que, agora no Avengers, cara, o Thor também. Meu, bicho. Nossa, o Thor arrepiou demais. Demais, demais. O cara subiu uns 10 levels, assim. Ele acumulou XP, assim. Ele voltou, tipo, tipo, o Gandalf depois do Balrog, assim. Ele subiu de nível. Sim. Ele faz aquela onda de ele segurar a porta. Vai passar o poder de um sol, uma estrela anã. Aqui, mas tá tudo bem. Mas tá com seguro. Cara, aquilo é o Scroogemar, bicho. Meu, e... O detalhe que eu achei o máximo. O anão. Puta... Ah, sim. É, não. Genial. Genial aquilo. É um anão de 6 metros de altura. Não, e pior é que, uns 2, 3 meses atrás, acho que vazou, vazou, né? Anunciaram que o cara lá, o anão do Game of Thrones, o Peter... Peter... Não lembro o nome dele. Danclade? Danclade, algo do gênero. É, alguma coisa assim. Que ele ia participar do Avengers. Aí começaram as especulações. Ah, ele vai ser um filho de Thanos. Ah, ele vai ser não sei o quê. Ele vai ser o Green Goblin. Ele vai ser... Green Goblin, não. Sei lá, tem um outro cara lá. Tipo, acompanha uns canais aí que falam assim. Meu, várias especulações. E aí o cara... Acho que o diretor falou assim. Ah, vocês vão reconhecer ele de alguma forma. Aham. E, cara... E, meu, eles fecharam. Ninguém descobriu que ele ia ser esse cara, entendeu? Isso de forjar o Stormbreaker lá também. Você falou, a cena animal. O negócio do Groot, cara. Do cabo do machado, do seu braço do Groot, cara. Foi tipo... Porra, lindo. Cara, foi muito... Porra, a construção toda da cena, né? Foi... Agora... Então, tem detalhes aí. O Stormbreaker, ele existe nos quadrinhos. JP deve reconhecê-lo. Mas ele, no quadrinho, é feito por Odin. E é entregue por um soldado que protegia uma nave com habitantes do planeta dele que estavam em dormência e os inimigos perseguiam ele. É, mas ele faz umas adaptações, né? É, claro. Tem como fazer... Aí o Thor briga com ele e ele pega o martelo do Thor. É, até... Ele levanta o martelo. E aí o Thor... Porra, como assim? Que inimigo é esse que eu tô enfrentando que é nobre e justo pra levantar o martelo? E aí fica uma indecisão. O Odin não sabe o que faz, né? Ele levantou o martelo. O martelo é dele. E aí o Odin faz o Stormbreaker pra ele. E ele é o Bill Raio Beta. Ele passa a ser chamado de Bill Raio Beta. É, porque se você for parar pra pensar também, tem um dos quadrinhos também. O Thanos resolve matar a metade da humanidade pra ele impressionar a morte, né? Que ele é apaixonado por morte. Essa é a história básica do que a gente viu, né? Que pra eu falar, olha, você é a morte e eu matei metade do universo pra você. Olha como eu sou fodão. Inclusive a morte também é namorada do Deadpool, assim. Então a gente começa a entrar em muito crossover e aí... É, aí vai misturar tudo. Aí realmente... É, mas esse lance da morte... É muito... Essa história no quadrinho começa ao contrário hoje. Mas você não tava falando com um amigo meu. Ela começa ao contrário. A história no quadrinho, ela começa ao contrário. Começa justamente quando ele estala o dedo. É, mas a gente sabe que o universo cinematográfico da Marvel, ele se inspira em quadrinho e tem outro objetivo. Agora... A Joia da Alma... Só pra voltar na Joia da Alma aí e complementar aquilo que você falou de estar dentro da alma. O Warlock, aquele que tá lá naquele casulo no final do Guardiões da Galáxia 2, ele era o portador da Joia da Alma. Não. E ele pegava os inimigos dele e prendia na joia. E no final... Parece no final do Guardiões. Adam Warlock. Ah, tá. E aí, quando ele no quadrinho, ele perece, morre, e todo mundo no quadrinho morre, desmorre, mas eu acho que ele... Na verdade, ele não morre, ele opta e ir embora, ele entra pra Joia. Ele entra pra dentro da Joia e fica dentro da Joia. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês muito importante. Tem um cara que não apareceu nesse filme. Eles falam dele, mas ele não aparece e é um dos... Ah, o Gavião, né? Gavião. O Gavião. O carinhosamente chamado de Légolas pelo Homem de Ferreira. Chamar aquele filho de Thanos de Lula Molusco, cara, foi muito bom. Foi ótimo, bicho. Mas e aí, vocês sentiram falta do Gavião? Sim, claro. É um personagem dos Vingadores, né? É um clássico, né? É um clássico. Já sabe, desde o início aí. Dentro do MCU e também nos quadrinhos. Eu não sei se foi coisa de contrato, o que foi, se ele resolveu aposentar o cara, mas... Sei lá. Pra mim, tinha espaço pra ele, cara. Pra mim, ele vai voltar do passo, com certeza. Ele e o Homem Fomiga, né? Os dois vão voltar, com certeza. É, a gente sabe, né? Se a gente for olhar o Vingadores 4 estreia em maio do ano que vem. Até lá a gente tem o Homem Fomiga e a Vespa, que vai se passar diretamente depois do primeiro Homem Fomiga. Ou seja, não vai ser... vai ser antes dos eventos do Vingadores. Sim. E o outro filme que vai ter... Miss Marvel. Capitã Marvel. Miss Marvel. A Capitã Marvel, que vai passar... É a Capitã Marvel. É a Miss Marvel, a Capitã Marvel. É. Porque ela também tem uma história... É a gente da época. Ela nos quadrinhos tem uma história bizarríssima, cheia de vertentes e negócios. Mas o filme dela vai se passar na década de 90. Então, é de novo aqueles filmes que apresentam o personagem. Então, assim, não sabemos nada que vai acontecer. Então, a gente sabe, obviamente, na cena pós-crédito, a gente sabe que ela foi convocada. Sim. Por sinal, cara, foi muito bom. Porque agora, falando da cena pós-crédito, cara, eu tava lá, né, esperando. Aí apareceu, eu falei, pô, que legal. Apareceu o Nick Fury, a Maria Hill, porra, né? Fazer a fala, né? Aí, cara, a hora... Eu falei, meu, o que eles vão fazer? Eles vão desaparecer e tal. Aí, meu, pega aquele pager e tal. Eu falei, meu, por que ele tá chamando, assim? E, porra, aí todo mundo falando, né, da Capitã Marvel. Cara, aí aparece lá o simbolinho da Capitã Marvel. Cara, eu fiz assim pra minha mulher. Eu fiz assim. É Capitã Marvel! É Capitã Marvel! Que porra é essa? Falei, cara, esse moro é Capitã Marvel. Depois que eu falei, porra, era meio óbvio, né? Mas, tipo, meu, me pegou muito surpresa, cara. Não tem como ser legal, né, cara? Foi perfeito, assim. Sorte sua. Sorte sua que você não escutou a heresia que eu escutei no cinema, né? Ah. Mulher maravilha. É a Mulher Maravilha. Caraca. Você também escutou isso, gente? Graças a Deus eu não ouvia. Mas eu imaginei. Falei, bem, deve ser a Mulher Maravilha, né, que você deve ter ouvido lá que, nossa... Nossa senhora, mano. É pesado, pesado. Acabou o podcast, tchau, gente. Deu vontade. Deu vontade de pular a galera, pegar o cara e jogar lá de cima. Desce, desgraça. Não, é foda. Nossa. Mas eu acho, assim, tem, né? Sobrou o Homem de Ferro, sobrou... Sobrou os originais. Os originais, o Capitão América. O Rocket, graças a Deus, sobrou, porque eu acho ele, meu, muito bom. Eu achei meio foda, cara, que foi todo mundo dos Guardiões, cara. Só sobrou o Rocket, assim. E sobrou também a Nebulosa. A Nebulosa também sobrou. A Nebulosa sobrou, é verdade. E a Gamora tá em algum lugar. Tá na joia, né? Como a gente tá falando aqui. Tá especulando, na verdade, que ela tá na joia. É, mas... Tem uma coisa legal. Tem uma coisa legal aí. Com a gente, cara. Eu achei que ia sobrar mais, nego. Sem brincadeira. As especulações gerais, cara, nesse momento, vão pro futuro. Quer dizer, vão pro passado. Vão ter alterações na história. Tá? Então, o Homem-Formiga vai alterar o tempo. Vai através da dimensão quântica. Olha lá. Cara, é tão legal quando você... A ciência evolui, né? No processo do quadrinho. Que antes ele só encolhia do tamanho do átomo. Ele pulava em átomos. Na verdade, ele nem chegava tanto nos quadrinhos. Quando ele começou. Ele ficava ali do tamanho de uma formiga. Agora ele já vai ao tamanho do átomo. Que o personagem da DC faz. Cara, e agora ele faz física quântica, cara. Muito louco, né, cara? Mas aí que tá, Edu. Oi? Fazer uma pergunta. Pra mim, por exemplo, o filme da Capitamar você passa na década de 90. Ficou claro pra todo mundo, né? Será que o Hank Pink vai estar com o manto do Homem-Formiga? Em 90? Pode ser. Poderia aparecer no filme. Ele não tinha... Não, porque ele aposentou depois que a esposa dele... Morreu. Morreu. Não, entrou pra dimensão quântica, né? E foi tipo na década de 60, né? Que ele deu uma aposentada na roupa dele. Eu acho que não tanto, cara. Eu acho que ele vai aparecer. Não, mas eu acho que é possível. Talvez não como Homem-Formiga, mas faz muito sentido ele aparecer, né? É, na década de 90 você teria todos os personagens bem novos, né? Dez anos antes, quase 20 anos antes do... 20 anos antes do primeiro filme, né, cara? Do primeiro filme. Então, Homem-de-Ferro deveria ter uns 20 anos, no máximo. É, já fizeram, né? Já fizeram o Robert Downey Jr. todo mocinho lá naquela lembrança do Guerra Civil. Dez anos 3. Depois do Guerra Civil, boa, boa. Guerra Civil. É, deu assim. Deve aparecer o Hank Pink, deve aparecer o Stark Pai lá, o pai do Tony. É, não sei aí que ano que o Stark Pai morre, né? Não é muito falado, né? É, porque na verdade... Na Guerra Fria, antes, depois, simplesmente botaram ele correndo e falam. Mas pode ser uma oportunidade, assim. Pode, boa. Você conta também que a gente tem que pensar. Vai estar o Coulson, tá? Já está confirmado o agente Coulson na série. Da série, vai estar. O Coulson tinha que voltar, mas o que a gente tem que deixar em evidência também, que acaba que o universo dos quadrinhos é um pouco diferente do cinema, né? Sim. Então, por isso que eu falei, ah, talvez o Hank Pink, cara, seria assim. Olha que demais. O Hank Pink, ele estando com o manto lá, né? Talvez ajudando a... A Capitã de alguma forma ali. Vai ser muito interessante. Você contar aqui a Capitã Marvel, a história dela é mais espacial, né? Então, bota aí, pode ter o Chris, pode ter os Skrulls. E, cara, você já começa com essa galera, a próxima é a fase da Marvel. É verdade, os caras apareceram no Guardiões, né? Aquela, o Stallone, todos aqueles caras, né, meu? Sim, os Skrulls, os Skrulls, perdão, não os Skrulls. Os Skrulls são inimigos na temporada atual do Agents of S.H.I.E.L.D. É pego de surpresa nas coisas que acontecem depois nos filmes. E a gente vai dando as dicas, ó. Vai acontecer alguma coisa assim, ó. Estamos acontecendo ali, ó. Tem alguma coisa acontecendo por aqui. Não, isso é muito louco, né, cara? No Guardiões, no Segundo Vingadores... Eles interagem, meu, série de TV, Netflix, cinema... Tudo interagido, né, cara? Você assiste um Jessica Jones, você assiste um Defenders, eles falando do evento de Nova York, como aquilo traumatizou a galera, e com uma clínica, tudo bem. É bem marginal, assim, mas, porra, sabe, tem a ver, né? É muito louco. É, eu sinto falta de um... Realmente, de um filme que ponha todos juntos. E é claro que seria um, porra, uma... É, mas eles já falaram que Netflix, TV e cinema não vai misturar nesse sentido, cara. É, mas o pessoal da série, do Agents of S.H.I.E.L.D., cara, teria tudo a ver. Porque a série está muito legal, a série no... A Guerra no... Na Era de Ultron, aquela cena que você vê o porta-avião aparecer do nada. Aparece o porta-avião aéreo da Shield do nada. Ninguém sabia que a Shield existia, mas ela aparece lá, pá. Na série, o pessoal está em cima do Coulson, porque ele está desviando recursos, sumindo com o material, desviando dinheiro. E aí está todo mundo perguntando, o que está acontecendo? O Coulson está nos extraindo com a Hydra e não sei o quê. Ele está fazendo alguma coisa que ninguém sabe. E, de repente, quando estranha o filme do Capitão América, uma semana depois, mais ou menos, se eu não estou enganado, no episódio seguinte ou depois, a May olha para ele e fala assim... A May é uma das personagens principais. Ela olha para ele e fala assim... Com porta-aviões, ele falou. Não, não podia falar nada para ninguém. Ligou no filme e voltou e acabou. Segue a série. É nesse nível. Os Crises estão na série, essa temporada. Já foi falado em Inumanos na série. Eles não são como os Inumanos no quadrinho. Os Inumanos na série parece que não vai à frente. A série não fez sucesso. O Inumanos na série não fez sucesso. Estou muito ruim. Desastre total. Entendeu? Eles não conseguiram amarrar bem os personagens. E, cara, eu acho que... Eu vi alguns episódios. Eu achei o pessoal, meu... Sem carisma. Não sei, cara. Não sei se erraram no casting, sabe? O que foi. Mas, puta, não convenceu, cara. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouquinho. É um fã-service. O JTP pode até falar assim... Pela caracterização dos personagens, A gente foi um fã-service ilegal. Embora eles não tivessem totalmente como no quadrinho. Mas... Chega uma hora que você olha assim e fala... Tá faltando, sabe? É, eu acho que... Eles estão faltando com gente, bicho. Às vezes foi demais, talvez, né, cara? Porque já tem mutante de X-Men. Aí tem o pessoal do espaço do Guardiões. Aí tem os super-heróis aqui na Terra. Aí tem a série ali do negócio. Aí, meu, aparece esses caras da onde, sabe? Tipo, não sei se, de repente, não foi excesso de informação. Não sei, JP. Você que manja mais aí. Cara, na realidade, eu vou te falar que, pra mim, assim, é... Eu acho que foi lançada num tempo errado. Eu acho que já tinha muita informação. Então, não precisava... Parece assim que eles tentaram aproveitar o embalo que tá sendo dos filmes, né? Do sucesso que tá... Dos super-heróis no mundo pop. Ah, vou mandar mais uma, manda mais uma, mais uma. E, cara, de repente, lotou dos super-heróis. E, obviamente, uma coisa vai ser ruim, né? Não tem como tudo ser bom ali. Não tem tempo, cara. Faltou. Pesaram na mão, né? É, foi falho. Muita coisa, nossa. Eu acredito mais nesse argumento do que o Cris falou. A série, estruturalmente falando, ela é idêntica aos quadrinhos. Bem próximo. Com os personagens, né? Com a colocação dos personagens. Mas faltou carisma. Eles não te convencem que são bons heróis. Tá passando uma outra série. Que é falando de mutantes. Que agora eu não me lembro. De Gift. Se não tá enganado. Que vai buscar o universo dos X-Men. E vai fazer bem feito. E tá fazendo bem feito. Sério. Tá no Netflix? Já tá rolando essa série? Cara, ela tá no... Fechou a primeira temporada. Ela era da Sony, se eu não tô enganado. Tá... Não sei se já chegou no Netflix. Eu vejo... Eu vejo coisa de mutantes. Eu vejo tudo na internet, bicho. Eu não espero sair na televisão. Eu vejo antes. Eu assino a televisão. Eu acho que eu não lembro. Eu não lembro dessa série também ter falado não. Ela passou... Ela passou... Ela passou... Assim... Como a Sony na TV, ela não fala muito. Né? Foi... Não, me desculpa. Não foi Sony. Foi Fox. É da Fox. É Fox que tem os direitos. Tinha, perdão. Tinha os direitos. É. Então, é uma série que... Ela vai... Ela tem os personagens conhecidos... Alguns conhecidos. Ela tem o... O irmão do protestar, do Apache. Que é o mutante. Ela tem a Blink. Que é uma mutante também conhecida. Ela tem alguns mutantes bem conhecidos. Alguns personagens falados no MCU. Porque tem descendentes dos Struckers. Então, você tem descendentes dos Struckers mutantes. É uma coisa muito doida. Mas, assim... Para entrar no universo MCU. De cara. Pá. Será? Não sei. Na Fox. Porque era da linha da Fox. A Marvel comprou a Fox. Mas, tipo... Essa compra não está finalizada ainda. Porque eles vão ver a questão de monopólio e tal. E eles estão dando uma expectativa de 18 meses. Para analisar isso e concluir. Então... Enquanto isso, assim... Vamos lá, né? Pô. Pelo menos o Homem-Aranha pode fazer sua participação especial. A gente tem o Deadpool quebrando tudo lá. E a gente tem bastante... Está divertido. É... Eu não quero... Eu sei que a gente tem muita coisa para falar. Né? A gente já passou aqui do tempo que a gente queria. A gente vai gravar um outro podcast falando de Vingadores e Marvel muito em breve aqui. JP está convidadíssimo. Você... Ah, estarei. É o Homem-Aranha do nosso grupo. Nós. Um convidado para a lada especial. Exatamente. Para finalizar, eu tenho duas perguntas para vocês rápidas. Primeira delas, e eu acho a mais importante de todas do filme inteiro. Viúva Negra. Ruiva ou Loira? O que ficou melhor? Nossa. Pesada, hein? Pesada. Pesada. Mais difícil do que se eu falasse assim, escolhe quem vai morrer no estalo de dedos. Com certeza. Pesada, cara. Ruiva. Ruiva ela é mais bonita. Loira eu não gostei. Ficou muito falso aquele loira. Rapaz, ela é muito bonita, né? Mas eu... Ela é bonita de qualquer forma. Tudo bem. Mas eu não gosto assim. Ruiva. Eu vou ficar de loira mesmo, viu? Eu acho que ela está muito bem de ruiva. Mas aquele... Não, ficou ótimo a loira. Aquele cabelo está maravilhoso, cara. Olha, o colorista dela está de parabéns. Que eu nunca vi um cabelo potenteiro daquele jeito, cara. Eu faço. É cinema. Aquilo ali tem um FX em cima dele. Pode ser. Pode ser. Pode ser CGI o cabelo dela. Está lindo. E a última pergunta. Se vocês tivessem que escolher um herói desse filme para falar assim... Esse é o cara que eu achei mais fodão. Que eu gostei mais. Que eu curto mais. Thor. O Thor, para mim, roubou o filme assim. As cenas de ação, né? Ai, cara. Eu estou chegando em Wakanda. A sessão que eu estava veio abaixo. Porra, foi... Ele é a luta, né? Ele é a luta. Ele chega e fala assim, ó. Acabou. Super triunfo. Pá. É? Foi? Ele chega detonando, bicho. É apelão. Eu tenho pergunta para vocês também. Fala aí. Para vocês dois. Pode mandar? Manda. Show é seu. Vamos lá. Seguinte. Vocês acham que, por exemplo, todos os heróis da Marvel, até... Acho que todos que estão no filme, eles tiveram... Ou tiveram uma participação de algum filme anterior, ou um filme anterior solo. Sim. A Carol Danvers, a Capitã Marvel, ela vai ter um filme para se apresentar e já ser inserida no filme do Próximo Vingadores. Será que é tempo suficiente para a gente gostar dela? Para conhecer ela? É a Alison Brie, cara. Não tem como não gostar dela. Bom, eu vi ela treinando, bicho. A mulher está pegando pesado para ser Capitã Marvel. Mas, assim... Cara, o Homem-Formiga teve um filme. No seguinte, ele estava em Guerra Civil. É. O próprio... Cara, vamos pegar o exemplo da DC, cara. A Mulher Maravilha. Em um filme... O melhor filme. Ela conquistou o mundo, cara. Sim. A melhor filme da DC, né? A Gal Gadot, com a Mulher Maravilha. Toda aquela treta. Mas, cara, em um filme ela... Na verdade, assim... A Mulher Maravilha conquistou todo mundo no Batman vs. Super Homem. Vamos ser sinceros. Sim. Porque a hora que... É o que vale... É o filme, cara. É o que vale o filme. O BVS... Ela fica lá e fala... Olha, eu sou a Mulher Maravilha. Pau. E, tipo, acabou. Beijo, me liga. Entendeu? Cabou, cara. Todo mundo falou, meu... Drop the mic. Muito. Foi muito. Fui. Foi bem sucesso, cara. Eu acho que sucesso. E outros. Os caras não erraram a mão em nenhum filme até hoje. Vai, vamos lá. Thor 2. Não é tão legal. Mas... É passável, né? Eu tenho os seus melhores e piores, mas nenhum é jogável fora. Né? Nenhum, dá pra você falar, é ruim. Então, não tem como. Mas... Mas e você, Cris? O seu personagem, você achou que, cara, desceu a mão bonito em Vingadores? Foi o Thor, cara. O filme... O Thor, né? Depois do Thanos, o filme é do Thor, cara. Tem muito dele, assim. A questão de forjar o machado, a interação dele com os Vingadores. Óbvio, você tem... Pô, o Homem de Ferro também tá super presente. Eu achei o... Eu achei o... O... Doutor Estranho lá muito bom. Muito bom, assim, tipo... A participação dele. Já ganhou a luta. Oi? Ele já ganhou a luta. É, então. Eu achei que o... Eu achei que ele era muito bom. Pra matar o podcast de vez. O Doutor Estranho ganhou a luta. Ele pega a pedra e entrega pro Thanos e fala... Só tem esse jeito. É. E ele tinha falado antes. Nós só ganhamos em... Uma! Dos 16 milhões de possibilidades. É, e ele deve ter... Uma maneira. Era aquela. Toma aí. Perdemos. Que o Homem... E o JP ganhou? Perdemos o JP também, cara. Perdemos o JP. No momento que a pedra... No momento que eu disse que... Como vai acabar essa luta? Que eu revelei o fim do filme? Bom. Então, respeito ao JP. Vamos encerrar aqui. Uma pena que ele não pôde se despedir. Mas a gente vai ver se traz ele de volta. Edu, obrigado. Vamos gravar o próximo com ele também. Com certeza. Galera, obrigado por ter assistido. Vocês já estão na internet. É tempo suficiente pra saber o que vocês têm que fazer aqui no canal do YouTube. Né? E... Um abraço a todos aí. Falou. Tranquilo. É que a minha conexão acabou falhando, né? No finalzinho do vídeo. Mas então fica aqui já o nosso... O nosso pós-crédito, né? Agradecer o Edu. Agradecer o Cris aí pela oportunidade de participar no Nós Nerds. Acompanho a galera aí do canal. Então é isso aí. Espero nos vermos em breve. Valeu. Abração, beijo. Fui. Beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.